Vamos a la praia, oh oh oh! Estamos na praia, oh oh oh! Gente, viemos hoje, é quarta-feira, chegamos em São Paulo, né? Acabamos de chegar na praia. Estamos aqui em Balneário, Flórida, na Praia Grande. Minha sogra tem um apartamento aqui e é muito gostoso, porque a gente tem essa vista aqui, ó. Olha isso, olha isso, olha que delícia. A gente tá de frente pra praia, o tempo não tá muito bom, assim, tá tipo calor, tá um ventinho, mas não tá só, tá anoblado. Mas a gente aproveita de qualquer jeito. O Henrique quer, né Henrique? E aí, ó, apartamento aqui, a sala, deixa eu fazer um... Aqui a porta, aí aqui tem a sala. Deixa eu ficar nessa visão, Henrique, ali. Aqui é a sala, tá vendo? Tô. Aí aqui é a sala, agora eu não tô mais. Ó, aí aqui já vem a cozinha. Tem um bebê ali. Ó, aqui é a sala, aqui é a sala de jantar, aqui é a sala de TV, ali é a varanda. Aí aqui temos a cozinha. Bem gostosinha. Lavandeirinha, um banheirinho de limpeza ali. E aqui são os quartos. Olha o meu filho, olha o meu filho já andando, praticamente. Aí aqui é o corredor, a gente tem um quarto. Ó. Aí aqui tem... Olha ele aí, vida! Aí tem os armários, aqui tem uma varandinha. Né, as meninas puderam vir junto. E aqui tem um banheiro. Tirou. E aqui é o outro quarto. E uma varanda aqui também. Que dá pra praia. Ai, gente, que delícia. Eu amo praia, amo demais. E aqui, vamos ficar aqui até domingo, meu povo. Vou aqui no shopping inteiro em Cabifú. É, pra quê? Não tá ótimo. Ah, tá ótimo. E esse, você vai por areia aí pra brincar? Vai? Ah! Não vai! No shopping dá uma passeada. Eu vi que vim meu. Vamos te colocar ele aí no meu carrinho. Vamos comprar alguma coisa pra dia a noite, né? De jantar. Verdade. Yuppi! Olha que gracinha. Peguei duas peças pra eu provar aqui. Vamos ver. Vai, tá ali, ó. Me esperando já. Ficou de bravo. Um short na Pernambucana. Muito fofo o jeans. E... Ó, bem bonito. Depois eu mostro. Agora a Piazica vai tomar uma sorvetita de mecão. Mecãozão. Riqui permanece dormindo. Tá botadíssimo. Qual que você vai pedir, vida? Brássico. Porque você tem massa de chocolate. A gente não curte muito sorvete de chocolate. Tá me enjoativo. É, também acho. Vamos comer naquele sorvete da Pedra. Lá, o sorvete da Pedra. Ó. Tá bom. Nossa, muito bom esse sorvete aqui na Pedra. Gostoso esse. Aí tu pegou um... Vê se eu peguei um milkshake. Estou andando aqui no Extra. Encontro quem? Cara. É. Olha aqui. Olha o cabelo. Meu Deus. É seu, né? É meu. Gente do céu. Adorei te pedirei. Que fofa. Como se chama? Com... Yasmin. Você vai aparecer no vlog. Encontrei mais uma seguidora aqui no Extra. É, porque não vai dar, porque eu acho que tá descarregado. Henrique, ó. Henrique não pode passar disso aqui, porque a varanda é aberta. Isso não se passa. Não pode passar daí, Henrique. Olha, olha. Vem pra mamãe. Vem cá mamãe aqui. Vem. Vem Henrique. Henrique, Jardim e Marie. Vamos lá na... Vamos brincar lá embaixo com ele no Playground? No ar. No mar? Nem se tá com um gelo absurdo. Quer entrar na praia? Não? Agora não. Vamos pra praia aqui. Olha o que ele fez. Colocou na terra. Vida. Eu acho melhor colocar esse vaso no ator. Ele acha legal. A Jardim e Tandinho. Olha a zona que o Henrique Sabac Piazza já fez. Dê uma olhada, meu povo. Dê uma olhada. Olha que lindo shorts que eu comprei. Olha a tira dessas shorts. O shortinho brásico, gente. Quer? O que? Gostinho. Ele é assim. Desfiadinho na ponta. Saúde, Primo. Meinha já. Vamos por uma meinha. Vamos, Henrique. Onde ele vai? Onde você vai, Henrique? Onde você vai? O que é isso? Vamos pegar a meinha sua. Vem. Vamos pegar a meinha, Henrique. Vem aqui. Vamos pegar a meinha sua. Tem que organizar essas roupas, vida. Tem que organizar essas roupas aqui. Deixar fora, porque a gente consegue ver. Assim está amagagando você. Olha a bola que a gente comprou com o Henrique. É, Henrique. Aqui é a meinha. Vamos por uma meinha. Vem. Vamos por meinha? Olha esse parquinho de neném bonito. De bonito neném. Menino pequenininho. Bem pedidico. Eu acho que ele vai gostar daqui, ó. É esse que você vai... Não. Ele vai gostar desse aqui, ó. Olha isso. É Henrique. Olha aqui. Não é grama essa, filho. É sintética, meu amor. Dá uma bolinha. Vai transferência, tá bom? Ó. Um, dois, três, e... Gol. Olha esse grande do meu cabelo. Barridão. Dois, três, e... Uau. Barrigão. Um, dois, três, e... Barrigão. Olha ele sozinho, olha ele sozinho. Ai, que safado, mamãe. Henrique. Como que você jogou a bolinha aí? E agora? Ansou! Deixa eu pegar pra você. Ixi, não dá. Ixi, vida. Nossa, como que ele vai fazer te tirar essa bolinha? Tô louco. Hum, peraí. Agora deu. Vai, vai. Apareceu. Aê. Amarguinha. Ah, tá olhando. Ah, minha linda. Coloca de novo. Acho que não é uma boa ideia deixar a bolinha aí, vida. Ah, achou. Como que tá acontecendo? O que que tá acontecendo com a bolinha? Agora pegou, porque eu não consigo aqui. Eu não consigo daqui. Quer dizer... Ah, passou. Passou? Olha a situação. Olha, ele tentou doer. Onde tá a bola, Henrique? Uou! Ih, caiu em outro lugar. Não, agora não. Vem pra cá, mamãe. Não, mamãe... É minha mãe aqui, Henrique. Cadê você, meu filho? Oh, meu filho! Estou aqui numa casinha, toda bonitinha, e meu filho sumiu. Oh, filho! Olha lá, tá girando os negócios, tá vendo? Ele tá girando o o e o x, tava girando. Cadê o Henrique? Filho! Filho, ó. Olha o que o senhor Henrique está aprontando. Cuidado, vida. Fica aí atrás dele, amor. Cuidado, menino. Cuidado. Filho, just say. Coloca ali na escadinha, ali, ó. Qual a escadinha? Essa. Ele quer escalar? É, a gente não pode. É isso, subiu no sofá agora? É, só assim. É comprido? É comprido. Que fofo. O que é tacaruga e o peixe? A tacaruga anda bem devagar, mas você já tá com seus amigos, eu já tô fazendo bola, 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 eu já tô fazendo bola. Uhul! Olha lá, Bújo. A bolinha Henrique. Olha. A bolinha, olha aqui, tem aqui uma dama. Onde você pensa que vai vir? Olha, o pai tá feito nessa vida. Até redinha ele tá tirando pra poder colocar uma nova que ele trouxe. Porque essa tá feia. Gente, você é um vice-pessoa desse pong. Né, Henrique? Olha o caminhão, vamos brincar lá com o caminhão, Henrique? Aba! Aba! Nosso jantar? Olá! Olá! Compramos aquela pizza da sadia, gente. Pega alguma coisa pra... Básica? O quê? Embaixo. Acho que tem aqui na segunda, na terceira. De pizza? É. É, dá uma redinha. Não, não. Redinha? É, fica pra pôr embaixo pra não queimar a mesa. Ah, redinha. Não. Não tá aqui. Aqui é talher. Ixi, Guilherme Augusto perdeu o leito. Acho que não tá na gaveta. Vê aí. Tira da... Califuna. Galera, o nosso jantarzinho de hoje. Bem praiano. Olha aí, depois eu vou dar banho no Henrique, vou entrar no chuveiro com ele e vou lavar as minhas medeixas. Não tá aqui? Não. Pizza só quer, né, Henrique? Hã? Depois de jantar, comer pizza, Henrique? Já tomamos banho, já movei o cabelo. O Henrique já tá dormindo faz tempo. E eu estou lendo o livro. É, aqui, ó. Nossa, não consigo ler esse não. A mentira do glúten e outros, sobre outros mitos que você come. E eu comprei esse livro, tô começando a ler. E eu tava aqui, tipo, filosofando, pensando em tudo. E aí eu tava filosofando. E eu pensei, eu falei, cadê as minhas maquiagens? Eu esqueci tudo. Desde o corretivo até um rímel, um batom. Eu esqueci, pessoalmente, tudo. Eu não trouxe maquiagem. Ficou lá em casa. Acho que minha pele vai tomar um pouquinho de ventinha essa viagem, gente. Eu fiquei chocada, porque nunca aconteceu isso comigo na vida. Eu fiquei brava e chocada. Mas é isso, gente. Eu vou fazer o vlog em dois dias. Hoje, amanhã, amanhã, chega um casal de amigos nossos. E é isso. Um beijo e até mesmo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vem, meninas. O dia acordou... Hã? Vamos, o dia acordou... O dia acordou... O dia acordou assim, ó. Bem bonitinho. Mas não tá muito sol. Já a dia, a Maria já tá começando a fazer o primeiro pips. A Maria Augusta também, o segundo pips. O papai Augusto também, o terceiro pips. E o Henrique Mariu, o quarto pips do dia. Agora a gente vai passar pelo falsadão. O Henrique vai na totoquinha que o Dindo deu. Ai, que totoca mais linda, Henrique. Ai, que lindo! Pô, coitó! Isso, põe o pézinho dele no... Onde a Mama vai? Mama, não pode! Vem pra cá, filha! Não pode, cachorro na areia, filha! Vem! Não sei o que tá acontecendo hoje. Acho que tudo tá sendo muito simpático com as pessoas. Acho que eu acordei simpática. Não é assim, geralmente. Quem fala mais é a mulher. Quem fala mais sou eu, entendeu? Quem puxa mais com as pessoas sou eu. Entendeu? Esse aqui, ó. Ele só faz assim, ó. Bom dia. E eu que falo, ó, o vizinho, o vizinho aquilo. O Henrique acordou assim, assado. As cachorras fizeram isso, bababá. O Guilherme só faz assim, bom dia. E hoje ele tá sendo super simpático com as pessoas, conversando e etc. E agora tá bitch. Gente, eu aguento com esse menino. Eu aguento. Ele é muito pequenininho e já tá brincando direitinho de areia. Isso, guarda tudo, Henrique. Guarda, meu amor, guarda. Isso, isso, guarda. Guarda tudo, barrigudo. Henrique. Guarda, isso, isso. Aí, isso. Joga no papai, joga. Joga no papai. Isso, muito isso, meu amor. Muito isso. Joga no papai. Isso, guarda tudo, vai. Igual mocinha você tem que fazer. Isso, guarda. Quem tá brincando na areia, já acostumou. É o pio, hein pio. Esse aqui a gente pode colocar a areia aqui dentro, Henrique. A bola. Entendeu? A bola. Aí eu não trouxe a pá dele. Não, esqueci a pá. Em São Paulo. Não, tá aqui no apartamento. Quer pegar? Caminha na praia. Toda vez que a gente caminha, o Henrique dorme. Só que ele tem que almoçar agora, filho. Hein, meu amor? Tá quase capotando de novo. Né, filho? Vamos almoçar e depois a gente dorme. Tá bom, meu amor? Pode ser assim. Me tá segurando no papai. Meu amor, eu não aguento você. Ai, que abraço gostoso. Ai, meu Deus do céu, senhora amada. Como lidar com uma situação como essa? Olha a mãozinha aqui segurando ele. Ai, eu quero isso pra mamãe. Ai, gente. Eu não aguento, juro. O Henrique dormiu. Agora o pai observando a brisa, observando o mar de Buenas. Na verdade, o Henrique já dormiu faz um tempo. A gente almoçou. Ai, já escoveu dente. Agora eu vou dar uma lida no meu livro. E o pai vai ficar observando a brisa de Buenas, né, Buenas. E mamãe também. A mamãe tá ali, ó. Olha a mamãe ali. E eu deixei o meu celular pra carregar. O que você fez aí, meu filho? Você colocou o chinelo do papai dentro da sua banheira? Hein, meu amor? O que você fez? Nossa senhora, peraí. Lá no quarto chegaram. Estão vendo a vista. Quem lembra de dia mil? O fenômeno do sorvete. Vocês devem lembrar. Lógico que lembra. Óbvio. O sorvete que acabou da festa. Todo mundo louco por dia mil. Gente, encontrei Lívia aqui no shopping. A gente ia jantar. Uma roupa. Muito obrigada por ter gente copa. Adoro conhecer vocês. Olha o Henrique que tá jantando com o pai. Isso daí, filho, eu quero que eu dou. Não, dá o meu frango. Isso tá com o olho. Ai, olha a boca e a voz pra você, menino. Vem. Tá bom? Tá bom aí, amiga? Muito bom. Esse braço aí, coitada. Vamos fazer o tutorial de quando entrar na piscina amanhã. Sim, tá porque eu não achei nada na internet. Não passa na praia, tem que tá com um tipo gesso, né amiga? E a comprinha pra gente ficar. A gente vai fazer estrogonofe, hot dog, misto e macaroni. Não, e o brigadeiro. E o brigadeiro. Ah, não podia faltar. Olha o Marcelo com a água na cabeça. E a pepetinha, tá gostoso? E aí, papai? Tá liberado. Troca, tu poste a pepinha. Ai, meu Deus do céu, mamãezinha. Tá com sono, vamos nanar. Tá com sono. Vamos nanar? Vamos, Riki. Gente, encontrei mais uma seguidora. Karen, que fofa. Pode mostrar seu bebê? Pode. Como ele chama? Yuri. Olha que coisa mais linda. Olha só, Yuri. Idade do Henrique. É, Yuri. Tudo bom? É. Olha. Aperta. Aperta. Uou, que fofo. Prazer em te conhecer, viu? Ai, também. Que lindo. Guarda, meu neném. Isso. Onde você vai, Henrique? Henrique, você quer a bola grande, meu filho? Ele gosta de ir nos lugares mais difíceis. Olha, é incrível. Henrique. Jade Maria alugou o Marcelo. Olha isso. Ele faz boca a bola. Ela vai, por favor. Olha lá, olha lá. Já de Maria e Maria Augusta. Gente, estou na minha caminha. E agora, ó, vou dormir, capotar, capotar. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Deixem bastante like, se inscrevam no canal e até o próximo. Tchau.